Uma vez que nós viríamos para o Desperta Débora, a Grazi estava na nossa inscrição para a locação. Dia 23 de fevereiro, ela foi internada com uma deucemia e o médico deu poucos dias de vida a ela. A Grazi está aqui, não tem nada de nada, de ser que está na escala honrada, que está na escala honrada de Deus. Nós estamos aqui nesta noite com essa caravana, a gente não precisa fazer isso, senão a alegria de Deus vem do alto. Por isso que nós estamos aqui, para atender a Ele, um curso de adoração pela vida da Grazi, que é o milagre de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só temos agradecer ao Senhor. Só temos agradecer ao Senhor, viu, também, se ele tem cruzado. O Senhor este ano passou, minha esposa estava com câncer, e Deus falou que ele estava me colocando as mãos sobre a vida do meu esposo. E eles aprenderam todos os anos, não tem mais o câncer. Então, a partir do momento que você se dedicar a fazer a obra do Senhor, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai libertar seus filhos. E grandes vitórias, o Senhor tem dado. Não é fácil fazer a obra. Quem disse que é fácil? Não é fácil, gente. Mas a recompensa vem do Senhor. Aleluia. Eu quero continuar trabalhando na obra do Senhor até o último dia da minha vida. Eu mesmo que eu trabalhar até o último dia da minha vida, não vai ser pago. As bênçãos que o Senhor tem me dado. Cura-se, enfermidade, libertação. Gente, são muitas bênçãos que o Senhor tem me dado, porque eu estar na frente da obra, fazendo querer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Quem pode falar isso para o Senhor nessa tarde, nessa noite? Eis-me aqui. E a partir do momento que a gente colocou a mão no arado, que você for fazer a obra do Senhor, Deus vai curar a enfermidade. Deus vai libertar dos vícios. Deus vai libertar da sua água. Deus vai fazer tudo pela sua família. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Amém? Nós temos que dar o primeiro passo para fazer a obra do Senhor. Eu sou testemunha disso. Por isso eu digo, Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Amém? Quero chamar o Rafael para fazer o sorteio.